O despertar das Akumas no Mi é algo que todos esperam mais informações, queremos ver o que elas podem fazer. Luffy vai poder apagar os inimigos como borrachas fazem, Sabo vai usar as chamas azuis e Fugitora, ele pode criar um buraco negro despertando a sua fruta da gravidade, Liditoki pode voltar ao passado quando desperta e o Bokley, será que ele consegue guardar os rostos do antigo usuário da sua fruta que despertou no passado? Quantas perguntas temos aqui e tenho certeza que muito mais delas existem, quem nunca parou para pensar no despertar do Brook aí? Mas tirando nossos pensamentos malucos, o que separa o fato da ficção? O que realmente é o despertar de uma Akumas no Mi e o que ela pode fazer? Quero as respostas para suas dúvidas, então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem hoje trazendo um vídeo sobre o despertar das Akumas no Mi. Eu já trouxe um vídeo sobre isso, mas atualmente tem surgido um grande levante de poderes incríveis que o despertar pode se criar e eu queria separar o que é fato da ficção para você, bom teorista, tentar montar aí com mais embasamento qualquer que seja a maluquice que sai da sua mente. Espero que vocês se divirtam com esse vídeo, está bem legal, assiste até o fim. Se você é novo no canal, se inscreve aí, não custa nada. Inscritão que é mando elástico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do despertar da Akumas no Mi. Todo mundo aguarda ansioso mais explicações para o despertar da Akumas no Mi. Claro que para um bom teorista, isso é uma deixa para liberar a mente e tentar imaginar diferentes formas de se utilizar esses poderes. Quem nunca pensou ou mesmo leu uma teoria que o despertar do Luffy deixaria lhe apagar qualquer golpe, uma borracha literal ou que sábado despertaria a nossa prata da casa, as chamas azuis, ou mesmo o Crocodile poderia utilizar vidro, já que esse material é feito de areia. Ainda mais que Lady Doke com seu fruto desperto pode voltar ao passado, ou então que Brook pode ressuscitar os mortos trazendo suas almas de volta. Estas são algumas possibilidades entre tantas já pensadas ou imaginadas, mas por mais legais que elas sejam, existe um problema. Não é isso que o despertar faz, pelo menos não até agora. Despertar não adiciona novas habilidades como uma espécie de desbloqueio para novos efeitos. Muito pelo contrário, despertar é o ápice do uso da fruta. Quando se desperta, você já domina seu fruto de todas as formas possíveis. Notem que isso não necessariamente quer dizer que esses efeitos legais não podem acontecer. Chamas azuis, apagar poderes como uma borracha, voltar ao passado, são possibilidades reais, afinal, eu acho que é presunção demais tentar afirmar o que o Oda pensa, só que a adição de algumas habilidades nem mesmo fazem sentido, como a Mani Mani no Mi, fruta atual de Bon Clay, guardando o rosto de todas as pessoas que o antigo usuário tocou e talvez tinha o fruto desperto. É uma concepção errônea do despertar. Sempre que notaram a habilidade que não era para estar lá, pense em outros usuários e faria sentido ter um poder parecido. Você sabe o que criaria chamas azuis no despertar? O que o Akainu criaria? E o Barba Negra? Karibou? Então vale nos aventurarmos em fatos dentro da obra. Fato esses que reforçam que pelo menos até hoje, até eu lançar esse vídeo, não, despertar não cria novas habilidades. Despertar é apenas uma versão estendida do poder original. Um ótimo exemplo para entender como surge o despertar é o próprio Luv. Mas vamos do início, o que é o despertar? É o potencial total do poder de um Akuma no Mi liberado. E quando uma habilidade desperta? Na premissa lógica, é quando alguém possui o controle completo sobre a sua fruta. Frutas que renascem não guardam nada sobre seus antigos usuários. Se alguém comer o fruto, terá que treinar e aprimorar ao máximo o domínio para despertar novamente. Uma analogia simples para explicar como é o caminho para se chegar ao despertar e não se pode pular etapas. A segunda marcha de Luffy antes tirava seu tempo de vida, a terceira marcha o deixava como anãozinho. Luffy não podia usar todo o potencial de uma quarta engrenagem nessa época, quando o controle básico que precede isso não é adequado ou se torna um poder contraproducente, prejudicial e inútil. E essa daqui é uma das partes que eu mais gosto e muitas vezes é ignorada. O usuário e a Akuma no Mi são duas entidades separadas. A breve descrição de Doflamingo sobre despertar é consistente com essa crença. Pois a ênfase de sua frase está na fruta e o poder dela e não no indivíduo usuário. Os frutos como conhecemos dotam alguém de poderes que inicialmente eram desconhecidos por nós. Doflamingo nos informa que existe um outro estágio para essas Akuma no Mi que é chamado então de despertar. Com isso temos três estágios de uma fruta. O estágio não despertado que é o poder reprimido de uma Akuma no Mi no seu consumo inicial. O estágio de controle onde se aprimora e se aprende como usar e controlar o fruto. E por fim o estágio desperto, o poder total de uma Akuma no Mi após o seu domínio. Grande parte dos usuários se encontra no estágio de controle onde aprendem mais sobre seus frutos. Ou já são tão fortes que nem mesmo precisam mais extrair mais de suas Akuma no Mi ficando sempre nesse ponto. Mas para você entender algo interessante sobre o estágio de controle e seus níveis de progressão para se chegar no despertar. Luffy dos 8 aos 17 anos precisou apoiar o seu ombro para mirar o seu golpe mais básico. A Gomu Gomu no Pistol. Contra Smoker ele exibiu as mesmas falhas usando a pistola e isso no capítulo 100. Com mais experiência e uma luta já utilizando essa habilidade novamente ele já foi capaz de usar a pistola sem ter que apoiar o próprio braço. Avançando um pouquinho mais na sua jornada Luffy já se torna capaz de usar técnicas mais complexas. Por meio das quais ele torce seus braços e os ataques da segunda marcha entram em cena onde carregam mais velocidade. E portanto requerem mais compreensão da trajetória, controle e precisão. O contraste em como Luffy controla suas habilidades dos 8 aos 19 anos é incrível. Vemos uma grande melhoria no controle que parece apoiar a ideia de que o controle dominado provavelmente terá um papel no despertar. Já que há definitivamente uma progressão em qual bem alguém pode controlar os seus poderes. Notem que Luffy aprende sobre sua fruta e desenvolve seus poderes conforme se aprimora. Em momento algum uma habilidade surge do nada. Nada de poderes impossíveis. Despertar é sinônimo de domínio e não de criar magias ou coisas impossíveis. Vale notar que algumas frutas requerem apenas controle para serem dominadas. Algumas habilidades porém podem exigir qualidades físicas excepcionais para controlar perfeitamente. Portanto em alguns casos a força básica é um atributo fundamental. Possivelmente junto com outras qualidades físicas. Isso é interessante pois querendo ou não também influencia até mesmo no haki do usuário. Olhem o poder de Katakuri. Não necessariamente o seu despertar mas o seu haki. Katakuri utilizava o Biogol. Um grau seguinte que vem depois do endurecimento comum do haki do armamento. Foi amplamente usado contra Luffy. Toda vez que eles se encontravam provou ser superior ao haki de Luffy. De acordo com Katakuri existem níveis para a cor do armamento. E este é simplesmente o que vem após o endurecimento irregular. Por que ele domina isso? Porque treinou muito fisicamente para aprimorar seu fruto. Luffy mais uma vez é um grande exemplo disso. Porque sem a sua força, resistência e limiar para a dor. Para suportar o estresse das suas engrenagens. Eles seriam capazes de exibir esses níveis intrincados de controle que nos mostra atualmente. A primeira menção sobre o despertar foi nos guardas de Impeldal. Crocodile nos conta que eles eram os Wans despertos. Seu despertar permitia que permanecessem naquela forma indefinidamente. Eles davam maior tamanho, força, resistência e resiliência. Eles eram tão resistentes que pareciam imortais. O nível de recuperação de um Zoan é bem maior do seu despertar. Porém vale notar aqui que os guardas tem uma consciência diferente do que conhecemos. Quase como se o lado bestial dos frutos tivesse assumido o controle sobre suas mentes. E ainda aqui em Impeldal vale olharmos um pouquinho para Magellan ou Magalhães para os mais íntimos. Magellan com sua fruta poderosa do veneno quando usa o seu golpe absoluto, Venom Demon. Dá ao seu veneno uma aparência vermelha, brilhante e diferente do roxo comum. Um veneno tão forte que afeta até objetos não orgânicos chegando ao ponto de correr até concreto. E agora você pensou nas chamas azuis com toda certeza. Esse golpe do Magellan pode nos mostrar como as tais chamas azuis fazem sentido, mas não como um despertar. Notem que esse golpe do Magellan não é algo do seu despertar. Ele pode assim ter sua fruta desperta? Talvez. Mas o veneno vermelho é um golpe com uma técnica nomeada. Magellan chama de King-T. O nome do veneno King-T vem do termo para movimento sujo da luta de sumô. Ou seja, é o nome de uma habilidade. Isto é apenas uma engrenagem que Magellan usa. Um nível acima de concentração dos seus poderes. E sim, um caminho para o despertar, mas não necessariamente o próprio despertar. Sabe concentrar as chamas ao máximo? Crierem assim o efeito da chama azul, mas que não tem nada a ver com o que já vimos sobre despertar. E sim com estágio de controle. Oficialmente, o Flamingo despertou a sua Kumano Mi. Isto lhe permite transformar-se em fios e não apenas o seu próprio corpo, mas tudo ao seu redor. A partir da sua descrição do despertar, podemos presumir que todos os tipos de Paramécia têm o poder de estender suas habilidades às coisas ao seu redor quando despertam. O despertar, até onde sabemos, é isso. É um fato. Altera o ambiente. Qualquer outra habilidade usada nesse ponto é o domínio completo do fruto que o usuário desenvolveu em sua jornada para o despertar. Katakuri é o mesmo exemplo. Notem que cada vez que algo novo é destacado na série, devemos entender que essa coisa sempre esteve na série, mas simplesmente não sabíamos disso. Gostamos de fazer uma tempestade cerebral sobre as coisas que não entendemos e muitas vezes exagerar e complicar esses conceitos sem fazer muita pesquisa. Ou mesmo tentar pensar nas coisas de forma mais racional. Gostamos de abrigar essa ideia que os pensamentos de outro estão em um plano que nenhum ser humano pode alcançar. Mas só porque algo é fascinante não significa que tenha que ser complexo. Pode ser simplesmente uma ideia muito simples o que impulsiona a ideia de Yoda. Pegamos Douglas Bullet, que comeu a gacha-gacha no meio. Uma kumanomira, o tipo Paramécia, que lhe permite desmontar objetos inanimados e remontá-los em qualquer configuração que ele desejar com sua mente. Com esse poder, ele pode formar uma grande variedade de criações mecânicas, principalmente criando exoesqueleto para aumentar o seu poder físico e tamanho. Bullet despertou sua fruta, permitindo desmontar objetos em um alcance maior. Com seu despertar, ele pode essencialmente reestruturar a paisagem de uma ilha inteira, reunindo suas características e com isso criar e habitar um colosso cuja presença física é incomparável. Por mais que você pense que Bullet não é canônico, o conceito do despertar segue fiel ao princípio básico, controle do ambiente. Claro que estamos falando aqui somente das Paramécias. Quando entramos nas Loguias, que são uma incógnita, por não termos visto ainda algo confirmado do que elas podem fazer, mas podemos partir de um simples fato. Loguias e Paramécias tem algo em comum, são bem parecidas. Diversos frutos parecem se encaixar nessas categorias. E resumidamente, o que diferencia uma Loguia e uma Paramécia é que a Loguia tem intangibilidade e o poder tem que ser do elemento da natureza. Katakuri no começo foi catalogado como uma Loguia e Oda corrigiu criando a classe especial das Paramécias, pois Mochi não é o elemento da natureza. Ou vem com a fruta do calor é algo parecido, porque é uma Paramécia e a Okiji tem a fruta do frio e é uma Loguia. Qual a diferença em intangibilidade? Mas qual a sacada aqui? O despertar de Katakuri inicialmente caiu como sendo uma Loguia antes de sofrer alteração de classe para uma Paramécia especial. Sabemos que a Loguia é um tipo muito poderoso, sem dúvidas, e o despertar teria que ser semelhante ou superior ao dos Paramécios. Saindo dos fatos e entrando na parte teórica, Punk Hazard é um ótimo exemplo, talvez o mais notável, que já tivemos de um duelo de duas Loguias poderosas. A Okiji e a Kainu conseguiram literalmente transformar a própria ilha metade em uma tundra congelada e a outra metade em um campo vulcânico. Isso é interessante, pois se pegarmos a Okiji com seu Ice Age congelando o mar, ele nos diz que em seis dias o gelo vai derreter em Punk Hazard. A mudança foi eterna e a ilha não parecer ter nenhuma particularidade que a fizesse ter essa alteração climática. Esse pode sim ser o indício do despertar da Loguia. Convenhamos que seria poderoso, mais até do que as Paramécias, pois as Loguias são mais fortes em seu próprio elemento. Então ser capaz de moldar a paisagem em seu elemento parece muito poderoso. Eles provavelmente também ganham o controle total do ambiente. Some a intangibilidade, o usuário pode se mover por qualquer lugar em que seu despertar estiver ativo. Pode ser que o despertar altere permanentemente o clima ao seu redor, pois tirando a Okiji e Sakazuki, o que eles fizeram em Punk Hazard, temos a curiosa Ilha Raidin, Ilha do Relâmpago e a Ilha do Fogo, onde os usuários anteriores da Gorogoro e da Mera Mera podem ter alterado o clima desta forma. O legal desta Ilha Raidin é que é a ilha que o Rogue navegou quando chegou no Novo Mundo. Claro que como eu disse nas Loguias, podemos apenas especular. Temos algumas dicas de como é seu despertar e como vocês podem notar mais uma vez as dicas envolvem alteração de ambiente. O fato de Yoda colocar que as frutas em raros casos despertam e alteram o ambiente, é simplesmente uma forma dele não ter que pensar nas respostas para as perguntas que surgiriam. Como é o despertar do Bug, do Das Bones, Sugar, Otama, Brook, Nico Robin? Bom, provavelmente as respostas vão ficar apenas nas nossas teorias, infelizmente. Então é isso galera, esses são os fatos realmente do que o despertar faz. Ele não cria habilidades novas, ok galera? É impossível se criar, se o usuário utilizar qualquer nova habilidade, é porque ele treinou e dominou seu fruto ao limite. Até aqui, o que sabemos, os Zoans dão uma recuperação incrível ao ponto claro de perder a sua sanidade. Não vimos nenhuma outra ainda, é apenas especulação que Kaido, Jack, Monster Point do Chopper sejam despertar. Para Messias, alteração de ambiente. Luffy vai apagar alguém? Não, por enquanto não, só se o Yoda resolver adicionar essa possibilidade. Está mais para o seu Haki conseguir fazer alguma coisa parecida. Do Haki do Rei, por conta da intimidação. Agora a sua fruta, como uma borracha literal, apagando uma cor, acho difícil. E aí, e as Loguias? Elas alteram a paisagem de forma permanente? Também não temos confirmação, é apenas especulação. Mas as entrelinhas nos dizem que sim, a Okiji com seu gelo em seis dias derretia. Ali temos uma coisa que é permanente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que possam usar esse vídeo para futuras pesquisas e teorias. Tem uma teoria legal? Me manda aí, eu quero ler. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistir. Fui.